Muito bem, 2x0 para o Santo Antônio, segundo tempo agora muito bem movimentado, mas parece que o time do Pingão mesmo no ataque está sendo muito, não está sendo objetivo nas suas finalizações, diferente do Santo Antônio, olha Muito bem meus amigos, eu sou Assis Araújo, eu levo até você o melhor do esporte aqui na Espaço MFM a nossa página do futebol amador aqui ao vivo, sempre mostrando futebol agora no nosso canal do Youtube, no blog do Assis Araújo você acompanha 2x0 para o Santo Antônio Fala em Santo Antônio, nós estamos na festa de Santo Antônio, está acontecendo ali na cidade operária, na comunidade de Santo Antônio os festejos de Santo Antônio ali na unidade 201 da cidade operária, comunidade de Santo Antônio convida a todos a participar de uma festa maravilhosa, olha no ataque, bateu, um por pouco aí então ali na cidade operária está acontecendo o festejo de Santo Antônio e está convidando a todos vocês nas regiões para participar dessa festa o tipo de Santo Antônio agora no ataque, Santo Antônio agora veio com força total, viu? ali está o Jonathan, o assistente olha só o que está fazendo o ataque olha só o tamanho do garoto, hein? olha só o tamanho, o tamanho da criança muito bem, 2x0 para a equipe do Santo Antônio rapaz, incrível goleiro lá do, rapaz, o goleiro do Santo Antônio, que defesaça, hein? olha só o Santo Antônio agora no ataque não gol terceiro, terceiro gol aí, terceiro gol confusão aí, confusão, confusão aí é, terceiro gol A CIDADE NO BRASIL